O nosso grande público feminino do YouTube ou do Instagram, eles exatamente são pessoas como nós. Eu comecei a me modular aos 47, então eu vejo o que a gente pode ganhar com isso e o que muitas podem perder. Então é por isso que tem que modular, não somente os hormônios sexuais, mas também tem que olhar o hormônio T3, não é da tireoide, mas é o que o corpo converte T4 e T3, tem que olhar se o nosso cortisol está bacana, porque sem os dois, sem T3, sem cortisol, nós não ganhamos energia para enfrentar um problema. Então é fácil você falar assim, não, mas o certo é você fazer isso. Tá, mas eu não tenho energia para sair da minha cadeira, ok? A gente suplementa com T3, com hidrocortisol na base e fica bem. Mas a medicina em geral só olha T4, né? Sim. Porque tinha aquele protocolo de exame, eu pedia T3, T4, só. E eu pedia tudo, o T3 livre, o T4 livre, etc. E as pessoas, só que não precisa, eu falei, não, precisa. Aí quando vinha T3 baixo, eu falei, olha, procura um bom endócrino. Aí o bom endócrino falava assim, não, basta botar o T4. Eles não aceitam. Por que esse preconceito? Porque é um grupo, né? É igual se você falar, a sociedade brasileira de cirurgia plástica, ela preconiza plástica para todo mundo. Então, se você melhorar muito as pessoas convertendo, dando o T3 para as pessoas usarem, elas não vão ficar. É. Porque assim, o T4 é que converte para T3. Isso. A tireoide produz T4 e T3. Isso. Só que esse T3 que a tireoide produz, ela mesma utiliza. Então, esse T4, o único órgão que usa T4 é o cérebro. Por isso que ele não é considerado um hormônio de verdade. Ele é chamado para hormônio porque só o cérebro usa. Por que só o cérebro usa? Porque o cérebro sabe que ele precisa de alguém que dure mais tempo. E o T4 dura no sangue umas duas semanas. Tá. Esse T4 produzido vai para a corrente sanguínea e no fígado, no baço e no intestino, ele é convertido em T3. T3. Se tiver um baço, desculpa, é fígado, baço e rins. Funcionando bem. Isso. Se eles estiverem ótimos, ele vai converter T4 em T3. T3 é dar ânimo, dar energia, dar o metabolismo. Então, não é o T4 que dá. T4 não dá nada. Na verdade. T4 não dá nada. Meu Deus. É por isso que quando a gente tem um paciente com hipotiroidismo, eu dou o T4. Mas eu dou o T3 sempre. E o T3, junto. E a diferença é que o T3 dura cinco a seis horas. Então, você tem que tomar três vezes ao dia. Eu tomo T3 de 15 microgramas de manhã, no almoço e no final de tarde, à noite, no jantar. Porque ele mantém... Ele é a bateria da sua célula. Entendi. O T3 é a bateria da célula, o cortisol é a gasolina da célula. E para isso manter esse funcionamento ótimo, eu preciso desses dois itens. Só que o T3 dá trabalho, três vezes ao dia. Não, e também tem que manipular, né? Porque não tem comercial. Não. Já teve, já vendeu no Brasil há algum tempo, mas ele não durava em gôndola. E também, como saiu a patente, não precisa de marcas e patentes, ali venceu, não é interessante. Então, mandando manipular, é baratinho. Toma três vezes ao dia, né? E boa. Vai trazer esse... Vai, a pessoa vai voltar a ter... Então, tem a ver com longevidade, o T3. Sim. Total, né? É o primeiro hormônio a aparecer num feto e é o primeiro a mandar a gente envelhecer. É ele... Eu tenho hipotiroidismo de muito tempo. Minha mãe fez tratamento para hipertiroidismo quando estava grávida de mim. Sim. E depois teve hipo. Não é? Sim. Normalmente, a pessoa tem uma crise de intoxicação de um T4. Mas fez tratamento sem saber. Sem saber. Entendeu? E depois tem hipo. Aí, toda pessoa que tem hipo, Bia, se você tem... Você suplementa até três? Não. Só até quatro. Só até quatro. Sete, cinco microgramas. Sete, cinco é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, quinze microgramas ou vinte microgramas três vezes ao dia. É. É lindo. Você vai ver, assim, o seu cansaço à tarde some, porque normalmente às quatro horas da tarde... Vocês vão ter que me aturar. Vocês vão ter que me aturar. Vem cá, Bru. Eu já sou uma porniga elétrica. Com esse T3, vocês vão ter que me aturar. Ela vai ficar melhor. Eu vou fazer faxina aqui. Eu vou chegar fazendo faxina. É, vou chegar fazendo... Ela vai ficar mais a ditadinha. Não, a ditadinha é produtiva. Não, mas a gente trata eles também. O Bruno, o Alex. Produtiva. E eu tô precisando desse T3 aí. Eu também acho. Não, mas a gente deixa você proscrever. Tá precisando mesmo. Tô, tô. Mas eu tô tendo que fazer uma busca mesmo. É bom. É. Na verdade... Quais são... Desculpa, meu filho. Pode falar. Na verdade, eu falo primeiro, a gente cuida da gente, né? De uma maneira tão bacana. Aí você começa a descobrir. Você fala, nossa, eu posso ser melhor. Sempre. Verdade. Com certeza. Não, eu tô adorando. Eu também tô aqui viajando. Não tô bebendo de conhecimento. Tô gostando. Depois eu vou olhar o exame de vocês e vou prescrever. Pode prescrever. Não tem o menor problema. Não tem esse problema, não. Não sou médica arrogante nem orgulhosa. Isso mesmo. Por isso que você tem... Tudo que soma... Pode pivo. Pode pivo. Tudo que soma, pra mim, é limpo. É lindo, maravilhoso. E que tem que ter coerência. Sim. Você acabou de me convencer da coerência. Porque você podia falar isso pra mim. E eu falo, mas eu não tô convencida ainda. Sabe? Como o cara falou assim pra mim. Se conforma. Se conforma. Eu não me revoltei, mas eu falei assim, eu vou estudar. Você revoltou, sim, querida. Não, eu falei assim, eu vou estudar, sabe? Tem coisas que só a gente vai buscar pra gente. Não adianta eu ficar esperando. Mas depois que você descobre pra você, você não quer que os outros fiquem sabendo. Eu abri pra todos os meus... A gente quer abrir pra todo mundo. Todas as minhas pacientes eu falava, olha, eu faço assim, assim, assim. É, mas acho que você devia prescrever. Porque se você mandar pro endócrano, não vai... Não, durante a coisa, mas muita paciente eu prescrevi. Porque chegava um ponto que eu mandava pro endócrano. Não adiantava. Não adiantava. Aí voltava de novo. Pra ginecologista. Ginecologista, não, isso não tá muito bem comprovado. Eu falava, olha, eu dou pra mim. Tá bem comprovado, Ben. Pra mim, tá? Então a pessoa, você pode fazer pra eu testar. A pessoa testar, eu amei. Eu amei. Então, segue. Depois, se você quiser, encontra o médico, blá blá blá. Tchau. 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 Tchau.